Salve, salve galera, aqui é o Silva do Viparqueiro e vamos pra outro show de horrores, tá nublado Tá nublado, o negócio tá... Pinhão perdendo aqui a atração Não sei se vai chover não, vamos ver Ó a nuvem mano, pesada 4 voltas, vamos embora Acabou minha tequila, eu fico muito doido Gasolina dá pra fazer 4 voltas e meia Vamos embora Voando baixo, vamos embora 25 segundos pro primeiro Tá feio aqui pro meu lado Eita, 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 eita Faltou espaço Mano do céu, vai chover mano Eu tenho que segurar o pit stop o máximo que eu puder Tá feio o negócio aqui, deixa eu ver o mapa da... Dá até a pera da chuva O campeão ali rasgando tudo ali, varando fora, saindo do traçado Bom, por enquanto tá indicando nada de chuva ali Vamos voltar à normal Vamos voltar à normal, 23 segundos pro primeiro Sai daqui, esse Honda tá muito bonito a traseira dele Curva linda Simbora Opa, escapei Segurei muito o analógico Sem precisão, sem força E escapuliu 20 segundos O clima tá meio nublado Umas nuvens carregadas Outra parte já tá mais... Suave Tentando caçar um buraco aqui Não sou topeira, mas tô caçando buraco Deu nem pra pegar um réu de vácuo com esse pião Mas vamos embora, subiu o morro Mano, ó Que nuvem carregada, mano Vamos ver O pneu tá Três voltas Dá pra dar umas seis voltas com esse pneu Então tá de boa Olha Que Ashton Marta lindo, mano Eu acho bonita a traseira da Ashton Marta Eu prefiro Ashton Marta Eu prefiro Ashton Marta Martin Oh, 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 escapei Esqueci de frear, tava fora do traçado Olha a Genesis Eu não sei a história da Genesis Se a Genesis é uma divisão da Hyundai Ou ser uma montadora independente Eu acho que tem um Hyundai Chamado Genesis Eu acho Eu não sei se é a linha de luxo da Hyundai O pneu tá de boa Gasosa pra quase quatro voltas Não vai dar pra dar quatro voltas Por conta do pneu Mas vamos embora A nuvem se moveu um pouco Mas para o Eu não tenho o norte da Ah, é porque o vento tá jogando fora a nuvem do autódromo O vento tá pra direita Então tá afastando a nuvem Segura, peão Oito segundos, mano Tô voando baixo Tô freando aqui bem antes Sabe por quê? Tem uma lombadinha ali Que se você inventar de frear muito em cima dela Você vara fora Aqui da outra vez Eu perdi a outra ação Oito segundos Três Volta ainda de gasosa O pneu dá mais uma volta tranquilo Tranquilo não, né? Já lascado, né? Já careca O cachorro tá ali perturbando Tirando minha atenção Em direção à porta Querendo sair A gata ainda tá na paz Deve estar dormindo Quando eu tô jogando assim na paz É porque a gata deve estar dormindo Mano, quando não é a gata É a mulher enchendo minha paciência Quando eu tô jogando, bicho Eita caraca, o pneu já era Dá pra dar mais uma volta com esse pneu Seria mais se eu parasse na frente desse espinhão aqui Quando eu fosse pro pit stop Eu tivesse na frente deles Todo mundo subiu Todo mundo escapou, mano Eu não sou todo mundo Eu diria minha mãe Eu tenho que economizar pneu Meteoro de Pegasus Você não foi, eu vou, meu filho Fique temido não Eu brigando aqui com o Citroën Suzuki, né? Não é o Citroën, não Acho que é o novo Suzuki Esse aqui, mano Suzuki, Mitsubishi Desapareceu da minha cidade no Brasil Antigamente eu via muito Deve ter Mitsubishi ainda Mas é tão caro que Era difícil ver na rua Só mais o Lancer Mano, o pneu, mano A situação dos dois pneus Se eu correr mais uma volta O pneu estoura Porque eu tenho que colocar a gasolina Para cinco voltas Hum, parado também Perfeito, mano Tenho gasolina para 1.8 voltas Eu estou abastecendo Eles abasteceram primeiro Do que eu Encheram o tanque, mano Para que isso tudo? Eu faço cinco voltas Tranquilo Voltamos em primeiro Voltei em segundo Está de boa Por favor, não inventa Deixa eu ver Misericórdia Agora eu entendo, mano Por que tem essa Eu acho melhor aqui Fazer a volta por fora Só que vocês estão vendo Que por fora ali Naquele trecho A parte suja Minha dúvida É porque não limpa Eu gosto de fazer Ali a curva Daquele jeito Com esse carro Vamos lá, portilha Abri o nitro Vamos embora Ó, ele parou Portilha Foi, parou Estou a seis segundos De vantagem Faltando quatro voltas Ó, é aqui o trecho Que eu estou falando Aqui está de boa Aqui, ó Gosto de fazer pela direita Mas é a parte suja Eu passei mais devagar Para vocês verem Segura aí, peão Três voltas Três voltas Exatamente o que eu preciso Exatamente o que eu preciso Aqui foi na Estratégia, ô bicho Para não rodar Tirei a mão do acelerador Não freiei Se eu freio Já era Já era Pinho aqui parou Magno Mangano Magno Eita caraca Agora foi falha nossa 15 segundos de vantagem O pneu O pneu deve fazer mais As duas voltas Tranquilo Já vamos abrir A nona volta Pelas minhas contas Vai faltar gasolina Aqui, mano Aqui, ó Vai acabar a gasolina Só o suficiente Para terminar Ó, o pneu já Não respondendo direito Pneu macio Desgasta muito rápido Perdi o ponto de frear Aqui E parte suja E vamos embora Faltando duas voltas Dezessete Dezoito segundos Praticamente De vantagem Vamos administrar Um pouquinho melhor Isso aqui Perdi um segundo Aqui nessa história Que eu estou fazendo Tudo curva errada E rapaz O pneu Só vai dar Para terminar mesmo Tá Tá na alma ali Já Para entrar na reserva Vinte segundos E meio Vai acabar a gasolina Aqui, ó Mas vai dar Para terminar Que eu vou Diminuir o giro Vou dar uma volta No Mazda, mano Acho que o Mazda É o último, né O que foi que aconteceu Com esse Mazda Que ele Tá tão lento O cara entrou Na última volta O cara entrou na última volta Solis Solis não tá pilotando bem O Mazda dele não, mano Alfa Romeo Não é Mazda não Outro carro Outro carro que fazia seco E eu não via Alfa Romeo, mano Acho que não tem nem aqui Nos Estados Unidos Nem no Canadá Que eu nunca vi, não Alfa Romeo Devagar que o pneu da frente Já era O outro pinho entrou no box O Healy O nome do cara é Cura Eita, gasolina Gasolina já era 0.1 Zerou Acabou a gasolina Vai dar mais emoção, né Valeu, galera Tamo junto Mais uma vitória aqui Mais uma graninha no bolso aqui Tamo quase zerando 100% Valeu, galera Tamo junto Fui